Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o jardim de inverno ou poço de luz. Muitas vezes, quando a gente vai fazer algum tipo de projeto, que a gente tem uma limitação, aonde a gente vai abrir uma janela, aonde precisa de ventilação, a gente usa muito esse recurso. Então, antes de ir para o vídeo, já vou dizer, né? Então, aproveita, se inscreve no canal e compartilha com algum amigo seu ou parente que esteja construindo. Gente, vamos aumentar os inscritos desse canal, vamos fazer o canal crescer. É um trabalho que eu adoro fazer, esses vídeos, mas o canal existe por causa de vocês inscritos. Então, vamos fazer o canal crescer. Conto com a sua colaboração, hein? Esse artifício do jardim de inverno, além de deixar muito bonito a parte interna da casa, é muito comum a gente usar quando a gente não tem como abrir janelas para as laterais, né? Em terrenos urbanos, que são um pouco pequenos, que a gente muitas vezes vai abrir só janela para frente ou para trás, às vezes, no estudo ali, no programa de necessidades do cliente, é necessário a gente criar esses poços de luz para que a gente consiga fazer algumas janelas viradas para esse poço de luz, para que a gente consiga atender a legislação municipal. Porque, assim, é claro que varia de prefeitura para prefeitura, mas para você abrir a janela para o lado do vizinho, você precisa ter, no mínimo, um metro e meio de afastamento da divisa. E aí, com esse artifício do poço de luz, a gente consegue criar essa área para que faça essa janela virada, né? E isso permite que entre mais luz e mais ventilação. Gosto também, já fiz muitas vezes, em cima da escada, porque também esse volume da escada ocupa também muitas vezes no meio da casa e se ele não tiver essa iluminação, essa parte, você sempre vai precisar ter uma luz acesa para que você consiga transitar. E se você tem essa iluminação natural, tanto vai ficar claro, se ainda permitir abrir, vai ser muito bacana, porque tem essa questão do conforto térmico e como o ar quente sobe, então ali acaba sendo uma área de escape para esse ar mais quente. Mas também existem os poços de luz que a gente faz no banheiro, que são aquelas clarabóias, como se fossem aquelas chaminés. Elas também têm a mesma função, porque como tem esse vapor do banheiro, esse ar acaba subindo e promove essa circulação. não é o ideal, né? O ideal é que todo o ambiente tenha essa ventilação natural, mas diminui aqueles problemas causados por umidade fora, que não fica tão insalubre, né? Um banheiro que não tenha janela, então pelo menos dos males o menor, esse poço de luz já ajuda nessa questão da iluminação. Mas quando você consegue fazer um jardim de inverno, é super legal compor ele com a decoração, porque você pode também trazer um pouco do verde para dentro de casa, que isso também está super em alta, porque as pessoas moram cada vez mais nas cidades, às vezes elas precisam dessa conexão com o verde, para que elas fiquem mais aconchegadas e mais felizes dentro das suas casas. Então, esse artifício do jardim de inverno, além da iluminação e ventilação, também a gente consegue trazer um pouco de verde. Eu vou deixar lá no meu Instagram algumas ideias para o jardim de inverno, e também tem um vídeo aqui no canal sobre ideias para você decorar a sua casa, né? Que também fala muito dessa questão da vegetação, e a gente viu essa questão do verde e da vegetação muito forte esse ano na decoração e nas tendências que vieram para ficar. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos!